Meus amores, tudo bom com vocês? Bom galera, no vídeo de hoje eu vou fazer meu pré-material escolar 2020 Espero muito que vocês gostem Então não esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui embaixo no canal Pra nossa família crescer cada vez mais E vai ter spoiler de alguns vídeos que vai vir aí ao decorrer do ano, tá bom? Então espero muito mesmo que vocês gostem Deixem muito, muito like, se inscrevam aqui embaixo no canal E não esqueçam de me seguir lá no meu Instagram, que é CalonaTube Que eu espero vocês por lá Porque gente, tá tendo vídeo todo dia Só sábado e domingo que não Mas gente, vai ter muito vídeo legal aqui pra vocês Então já se inscreve e deixe muito like, beleza? E chega de enrolação que eu já tô falando demais, né? E vamos logo para o vídeo Bora começar Eu vou começar, como eu só tenho um caderno que eu vou estar reutilizando Deste ano Vai ter outros que eu vou reutilizar também Que é esse aqui, ó Que eu vou estar reutilizando, tá? Eu coloquei folhas novas nele Ó, tá novinho, gente Eu nem usei muito esse Vou botar até Aqui que foi a edição da Capricho Então tem bastante folha aqui, ó Acrescentei mais, tá? É esse Pode ser que eu use ele Não sei pra que ainda Eu vou pensar Mas isso aí vai ter um vídeo mostrando Falando mais pra vocês, beleza? Vamos começar com coisas de estojo Eu vou estar usando esse estojo aqui Para deixar as coisas reservas, tá? Então tudo reserva O que eu tiver vai ficar aqui dentro E vocês já conhecem ele, né, gente? Mas eu vou mostrar o que tem dentro Depois eu mostro ele Primeiramente Que eu vou estar reutilizando Tá? Eu vou deixar em casa Eu acho Ou posso dizer que eu leve São esses marca-textos Que eu usei Este ano ainda, tá? Eles são muito, muito bons Eles são pastéis Então são maravilhosos Eu acho que eu vou deixar em casa Para fazer resumos Essas coisas, tá? Tem essa brush pen E ela é brush pen aqui Ponta fina aqui Que ela é da Bismarck Gente, eu vou falar a verdade para vocês Que eu não gostei da pontinha dela Olha Eu não gostei muito Estragou já a pontinha Mas essa ponta aqui De caneta Que é muito fininha É muito boa Talvez esse ano Eu use canetas ponta fina Beleza? Estou vendo porque Gente, é sério Eu estou gostando muito De caneta ponta fina Tenho essa caneta aqui Da Uniball Signo Branca De pouquinho em pouquinho Eu vou fazer a coleção Da Uniball Signo, tá? A gente está indo na caminhada Tenho as Fine Pen Da Faber Castell Eu tenho essa preta também Que eu vou começar A fazer coleção Esse ano Que esse ano agora Eu estou fazendo a coleção De Estabilo Marca Texto Então Cada ano se passando Eu estou fazendo a coleção De uma coisa Bom Eu tenho Duas canetas Da Bismarck Ponta fina 0.4 Pretas Tá, ó E elas são Uma ponta muito fininha Gente É aquele esquema lá Sabe? Pontinha bem fininha De estabilo Tenho essas duas pretas Da Geocar Office Eu tenho O kit De várias cores Gente Várias, várias, várias cores Tá? Mas pretendo comprar Um kit, gente Muito legal Muito bom Bem grandão De canetas ponta finas Ó Tem essas Tem outras Eu vou mostrar Logo, logo Pra vocês Vai ser o spoiler Do vídeo Ó Tem bastante Coisa Tá Cane Ah, não Continuando em caneta ponta fina Eu tenho essa aqui Da Compactor Rosa Que ela também é muito boa Tenho ela há um bom tempo já Eu tenho uma Estabilo Point 88 0.4 Azul Ela é muito boa também Tenho bastante tempo Ela já Canetinhas Eu tenho essas Mas pretendo comprar As da Faber Vou ver, né, gente Pretendo comprar As da Faber Pra fazer Letwin Essas coisas Ó São essas aqui, ó Que são lá do meu sexto ano Que eu não uso tanto Mas eu quero comprar As da Faber Pra tá fazendo Letwin Essas coisas Essas Da Faber, né Continuando Eu tenho esses lápis Que eu comprei este ano Eu acho que eu vou comprar outros Eu não sei ainda Mas eu vou mostrar pra vocês Esses, ó Pode ser que esses eu deixe em casa Eu nem usei, gente Eu nem usei E veio com esses três aqui Que são os de tom De pele E Essas canetas aqui Que elas são pontas grossas Tá Que é reserva Tá Até na capinha Dos meus marcadestos Mas é isso Eu deixo aqui Então é só, gente Ela é a cinta Sem pence Ele tem aqui Repartições Aqui E aqui Beleza? Agora Vai começar os espalhos Eu tenho essas canetas Tá Tô pensando em fazer Material escolar Neon Pastel E material escolar fofo O que vocês acham? Deixei aqui embaixo Qual que vocês querem mais Beleza? Embaixo, tá Eu vou começar mostrando Eu coloquei um lápis Essa aqui, ó Ela é lindinha Essa aqui eu vou deixar em casa Que é a princesa e o sapo Aí Eu tenho umas Que Elas são do Ateliê da Isa, gente Lá no Instagram Vocês vão lá e colocam Ateliê da Isa Vocês vão achar canetas Acessórios Tudo mais Que são essas aqui, ó Tenho Essa de sorvetinho E elas são a ponta, gente Muito fina Olha isso É a ponta muito fina Não sei nem se a câmera vai focar Tenho essa de sorvete Essa de sereia Só que a de sereia Foi a única que veio ponta grossa Então eu já amei também E é linda, gente Linda, 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 linda Essa de sereia Tem essa aqui do Capitão Acho que é Capitão América, né E é tudo ponta fina, tá Do Homem-Aranha Esse aqui eu acho que é também Do Capitão América Batman Bob Esponja Que é linda, gente Eu amei essa E essa aqui que eu não sei De qual que é Mas tudo bem É muito linda Tudo ponta fina Aí Aqui Tem A minha do Unicórnio Que acende E ela também é ponta fina E tem essa minha de diamante Linda, linda, linda Que essa eu comprei com a minha mãe E aqui tem Essas aqui que é Shockings, sabe E eu coloquei nos lápis E tem essa lapiseira Que ela é ponta bem fina também É isso que tem aqui, tá Essas aqui são shockings Que eu deixo aqui pra decorar Então deixa eu colocar aqui, ó Coloca tudo aqui dentro desse potinho Tá bonitinho Agora eu vou mostrar as coisas Pastéis e neões que eu tenho Que eu vou comprar mais ainda Tá, pra fazer o vídeo Então eu só vou dar um leve spoiler Daqui pra vocês Essa aqui é dos pastéis Que eu deixei aí de marcar De sapato, tá, gente? Ignore Tem essa caneta aqui Rosa Que ela é ponta fina E essa Esse marca-texto da Pilot Amarelo Tem esse grampeador Bem mildinho pastel Tem muito pochete de pastel Muito pochete mesmo, ó Tem amarelo Tem rosa Azul Verde E tem os outros repetidos E tem esse aqui, ó De maçã Lindo, lindo, lindo Posso sair que eu compre mais E os marca-textos Da Estabilo Tom pastel Todos Eu tenho a coleção De pastel, tá? Não vai dar pra eu mostrar Durantinho Mas no vídeo Eu vou mostrar direitinho Pra vocês Vou testar Todos os materiais Que eu comprei São esses Por enquanto Que eu tenho Mas eu vou comprar mais Então fiquem ligadinhos aí Porque, gente Vai ter muito vídeo bom Porque, bem Pode ter certeza E os neons Que tá nessa caixa aqui Gente, neon é maravilhoso Sério Sensacional Tenho canetinha Vai e vem Da neon Essas cores Que é o kit pequenininho Tenho três tabil Até lá eu vou completar A minha coleção de neon Que eu tenho essas três, ó São cores vibrantes Sério Tenho Três canetas Pontas finas Neon Da Jocar Office E Os post-its Neon Os post-its Neon E um Mini marca-texto Neon, gente É isso que eu tenho Neon Por enquanto Tendo comprar mais, tá? Mas aí, gente Foi esse o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de deixar muito like Se inscreve aqui embaixo no canal Pra nossa família crescer cada vez mais Se vocês querem mais vídeos como esse Deixe muito, muito like Pra me trazer mais vídeos de material escolar Esse foi o meu pré-material escolar Mas eu acho que vai ter bastante pré-material escolar Vai ter muitas Muitos Eu quero fazer muitos materiais escolar pra vocês Mas vocês têm que deixar muito like E se inscrever aí no canal Pra nossa família crescer cada vez mais, beleza? Foi esse o vídeo Um beijão E tchau Tchau